O que é isso? É brincar essa hora. Eu continuo minha destruição por Londres. Eu consegui o troféu dos 5.000. Eu não preciso fazer mais 100% das gangue, só das missões principais. Então, eu já completei os troféuzinhos que eu necessitava aqui. Putz, esse aqui é nível 10. É só chutar, o cara pega o time mais acolhão do futebol. Eu acho que eles são mais intensos. E eles estão desequilibrados. Eu acho que eles estão desequilibrados. Eu acho que eles estão desequilibrados. Eles estão desequilibrados. Não, 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 não. Não, 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 não. Já queimo de uma vez. Não deixe que eles chamem reforços. Não deixe que eles chamem reforços. Não deixe que eles chamem reforços. Não sei, não sei, não sei, não sei como que eu falei que eu não tenho muito carinho pela minha família igual você e todo mundo tem assim não aí sim aí talvez sim mas se fosse matar você não não, fiquei querendo a minha filha, dei uma de desconhecido, sabe? sabe quando você dá uma de desconhecido para mim, para não saber de nada? mas você vai aguardando as provas para depois pegar de jeito exatamente assim agora tenta ele mexer de novo para ele ver o Elias fala que ele enche o saco do Elias também, sabia? não sei onde que ele ficou contato com o Elias sim eu me preocupei muito com eles Acho que o meu maior não é tanto amor, mas é muita preocupação com ele, sabia? Me preocupo muito com ele, me importo muito com ele. Que nem agora, tô aqui de boa, mas você acha que eu não fico preocupado com a correria canseira dele e tudo mais? Eu sei que é bom pra ele isso daí, que vai fazer bom pra ele, mas eu me preocupo, não tem como. Uma coisa minha. Sofrer ou não sofre, mas quando a gente fica preocupado, a gente sofre um pouquinho, não sofre? Me sente uma dorzinha um pouco também. As coisas são tão comuns hoje em dia que eu nem me importo mais, sabia? Que coisa. Um carinho muito grande por ele. Eu acho que mesmo se a gente terminasse alguma coisa, o carinho nunca morreria, sabia? O dele também, ele fala a mesma coisa pra mim. Fala que a amizade é uma coisa que não terminaria. Não pode me dizer o que fazer. Chufa. Isso. Pronto para lutar, se eu precisar de mentira. Vamos mostrar pra esses oficiais como se faz. Isso não é bom. O alvo está fugindo. O alvo está fugindo. Tchau. 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 Tá morto no jogo. Eu vou entregar ele pro policial morto. Não preciso mais fazer 100% mesmo. Tchau. Qual é o seu problema? Conseguir o troféu de eliminar os cavalos. De virar as carruagens. Um dos troféus mais difíceis. Um dos troféus mais difíceis. Que lugar é esse que estou? Nossa o cara era de longe. Acho que eu cheguei perto do palácio de Buck, não é ninguém Nem vi isso ainda Cara, de que me adianta um corpo, um corpo, pelo menos você pegou o cara, do mesmo jeito, não é que ele esteja morto, é um cara Caçada templária agora Mãe O assassino Squidward é pesado também O pai morto, a mãe, o filho e o irmão enforcados Aí o cara se transforma num grupo de assassinos para destruir quem matou a família dele Ah O velho morro é para todos Cansaço? Dê uma relojada no centro Ah 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 Hum Uh Ufa Vem a fã de hospedaria na cidade Não, 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 não. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. um a cada dois anos tudo bem mas tudo isso de tempo e outra e outro que que tá mostrando muito o tempo tá o tempo tem mostrado que não adianta nada você é como posso falar é você falar não vou comprar não vou ter não vou ter essas coisas é o valor ficou mesmo nunca tá baixando é isso que acontece e na primeira divisão e na primeira divisão só chega aos top tem que ser todo mundo com uma combinação jogada aqui do jogo lá só que realmente não tem porque ele tá naquele vizinho lá aí quando for que você vai comprar o futebol não vai conseguir chegar na primeira divisão a nossa atividade de caçada templar tem um monte tem umas cinco que eu não consegui fazer 100% mas acho que isso aqui não vai contar como nada para libertar as crianças faltam três eu tô tô bem até uma aqui as últimas horas ficar por aqui eu acho é uma aqui depois outra por aqui para encerrar e ai se eu fosse você eu devia eu falaria pra ele acho mas é um professor você não pode falar uma coisa dessa Ele quer que eu chame ele de guru? Guru pau no cu? Mentor ele quer que eu chame ele? Você vai nos dizer onde Bronson foi? Bronson. Ele chegou a falar isso ainda? E eu ia direto na diretoria. Mas fala, isso não se fala nem para nenhum aluno. Ah, não. Eu vou fazer o curso porque é minha área de trabalho e busco o conhecimento de todos. Não só de ti, mas de todos. Todos são importantes o conhecimento. Eu falaria desse jeito. Eu falaria bem assim. Eu estou aqui para buscar o conhecimento de todos, não só de ti. Por isso eu vou continuar no curso. janeiro, bem no meio de férias. As bisogninho de each other. É extraiçado. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu não vou pegar ainda umでしょう. Normalmente eu tive uma chance. Eu ainda não derrubo. Se o pequeno mestre Daniel sumisse de repente, se o pequeno mestre Daniel sumisse de repente, então vocês vão morrer pra caramba que eu sou o primeiro a matar vocês. Assinato de cobertura. Assinato de cobertura. Assinato de cobertura. Não muito. Uma ou outra só, só que das mais fáceis, das mais simples, sabe? Faz um funk pop ou um brega funk, entendeu? Brega Funk, chama. Tipo, Leo Santana, Anitta, Anitta Funk Pop, sabe? Ainda não encontrei com a Rainha Vitória ainda, o jogo tá quase acabando, não me encontrei com a Rainha Vitória, tô chateado, tô chateado que a Rainha Vitória não quis me receber ainda. Cara, mas eu acho que o último que você tem um tipo, esse de terrorzinho aqui, não fala. Qual de terrorzinho? Isso daí é óbvio que você é viciado, Rodrigo. Quem? Detonou? É, é, é lógico, tá feia a coisa lá. A Merkel lá pediu até pra ninguém visitar, pra ninguém fazer nada, ela restringiu tudo novamente. Seis, agora tem mais dois pra lá. Oi, te liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, tá com outro contato. Olha lá, você mandou falar de funk, tô cantando agora. A história, tá com outro contato, né? Seis, feliz. Tchau. 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 Ah, cristo! Merda, você me devia ser Xeris. Vale agora, o que você vê? Estão libertos, crianças, é bom? Ah, lá quem me move, lá quem me move. Nossa, essas coisas de liberação é chatinho de fazer, mas... Da hora, não tá tão chato, vai. Tô gostando até. Mas é complicado, tem que fazer muito silêncio. Tu vai sinalizar esse jogo, tô achando um bom lugar. Até semana que vem eu já termino tudo. Mas sabe quantos vídeos já deu o total, já? Deu... 30 vídeos pro canal, já. Ainda não tô, né? Tô terminando a história ainda. Eu posto um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, é dois meses já de vídeo aí no canal. Aí mais com os troféus de platina que eu vou fazer as coisas todo dia, vai dar uns 3 meses, 3 meses e meio. Ah, sabe o que tem, então, falando aí que provavelmente vai vir, e vai vir desenho provavelmente mais 4 jogos pro PS4. E um é aquele de, é, The IK, The Two, The Two Takes lá, que a gente fala, que era de 2 da Year Games, que é de desenho. Talvez vai vir ele. Um, dois, três, quatro, e a Guerra de Guns tá bom, então. 50% de Strandal liberado. E aí Mr. Price, here's your sister.